Um dia um escritor vinha passando na rua e um comerciante falou Senhor, eu estou precisando vender o meu sítio Será que o senhor poderia escrever um anúncio no jornal, já que o senhor é um bom escritor? E o escritor escreveu assim Vende-se encantadora a propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer No extremo alvoreiro, cortada por cristalinas, marejantes águas de um ribeirão lindo A casa é banhada pelo sol nascente e oferece a sombra tranquila das tardes na varanda Meses depois, o poeta topa com o homem e pergunta E aí rapaz, vendeu o sítio? Ele disse, nem penso mais nisso Quando li o anúncio que o senhor fez foi que eu percebi a maravilha que eu tinha Às vezes, nós só descobrimos as coisas boas que temos quando estamos longe Porque vamos atrás de falsos tesouros Valorize o que você tem, valorize a sua família, as pessoas que estão do seu lado Os seus filhos, os seus amigos, o trabalho que Deus lhe deu e toda essa majestade da vida Principalmente, valorize o sorriso Bom dia Bom dia Bom dia